Nick, Nick, hoje vai ter uma história, vai ter novidade Nick, Nick, cada história é cheia de amor e verdade Com o papai, com a mamãe, a irmã tão querida Vamos ler a história do livro que a vovó montou Fez com carinho pra você O presente de Assis Foi muito legal guiar vocês nessa viagem, eu aprendi muito, especialmente por causa do livro, aqui está Foi uma viagem incrível, né? Valeu cada centavo E a gente também aprendeu muito com você, Assis, e sobre o livro A gente tem uma surpresa pra você, Assis Pra mim, vocês realmente são uma família cheia de surpresas, hein? Aqui, Assis, agora esse livro é todinho seu A gente espera que você goste dele tanto quanto a gente Ah, Gabi, que presentão! Meus filhos vão ficar tão felizes, eles estavam gostando da leitura E agora eu vou fazer como vocês e ler com a minha família todos os dias Opa, tá quase na hora do embarque Vamos lá, pessoal! Tchau, Assis! Mande um abraço nosso pra sua família Tchau, Assis! Foi muito legal conhecer você Até mais, Assis! Boa viagem, pessoal! Pai, agora a gente pode continuar lendo o livro aqui, né? Sim, Nick, a tecnologia ajuda bastante nessas horas Onde mesmo a gente tinha parado? Deixei o marcar página no livro do Assis Ah, Gabi, aqui é mais fácil de achar Ó, a gente consegue ir direto pro capítulo Tá vendo? Paramos no capítulo 74 Até que é legal! Mas gosto mesmo é de ler no livro de verdade Sentindo o... Cheirinho do papel! Lembram quando a gente pulou os capítulos anteriores Porque a gente já tinha lido com a vovó Sofia? Foi quando comemoramos a Páscoa Eu lembro! Teve até um episódio da nossa série Sobre o que Jesus fez com os discípulos na última ceia, né? É! A gente tá ficando famoso! Menos, Nick, menos! O papai tem razão, crianças Mas foi isso mesmo, Gabi Depois da ceia, Jesus convidou os discípulos Para irem ao Getsemane para orar Esse era um costume de Jesus E o Getsemane parece ter sido um dos seus lugares preferidos Agora vamos conhecer alguns detalhes de tudo o que aconteceu lá Foi muito emocionante caminhar por ali E imaginar Jesus nos últimos momentos Antes de cumprir sua missão na cruz Nem me diga! Quando a gente conhece o lugar onde a história aconteceu É muito diferente Parece que a gente consegue enxergar tudo acontecendo Mas vejam Aqui no livro diz Que Jesus ficou estranhamente calado Quando se aproximou com os discípulos Do jardim do Getsemane Naquela última vez Devia estar pensando em tudo o que aconteceria nas horas seguintes O que mais diz aí? Peraí! Vou ler um trechinho aqui Deixa eu ver Os discípulos ficaram na entrada Mas Jesus levou Pedro, Tiago e João para dentro do jardim Jesus os queria por perto Aqui! No entanto Não podia suportar a ideia De que mesmo eles testemunhassem A agonia que ele estava por experimentar Fiquem aqui Diz Jesus E vigiem comigo Ele se afastou um pouco Não muito longe Que não pudessem vê-lo e ouvi-lo E caiu prostrado no chão Que momento tão difícil pra Jesus Foi o momento mais decisivo da história da humanidade, Gabi Olha só o que diz aqui Satanás e seus aliados Na obra do mal Olhavam com atenção Qual seria a resposta à oração de Cristo Repetida três vezes? Nessa tremenda crise Quando a misteriosa taça tremia na mão do sofredor O poderoso anjo que fica na presença de Deus Ocupando a posição da qual Satanás caíra Veio estar ao lado de Cristo Ah, que demais! Era o anjo Gabriel, né mãe? Sim, Gabi Ele mesmo E você vai ver aí, Nick Que Gabriel não veio para impedir que Jesus sofresse E sim pra fortalecer Jesus E garantir que a sua morte representaria a completa derrota de Satanás Pai, é isso mesmo que diz aqui E Gabriel ainda disse que Jesus veria uma multidão de salvos Pessoas eternamente salvas Uau! Depois disso, diz que o desânimo e a depressão deixaram Jesus E ele saiu pra enfrentar o que viesse E dessa vez, os discípulos tiveram que acordar mesmo Porque uma multidão tava chegando Com um montão de guardas pra prender Jesus Gente malvada! Gente, olha isso aqui Diz que quando eles chegaram procurando por Jesus Jesus logo se apresentou Então o anjo que tinha vindo pra ajudar Jesus Se colocou entre ele e a multidão E uma luz divina iluminou o rosto de Jesus A luz era tão forte Que as pessoas tiveram que se afastar Quase caindo Então o anjo foi embora E a luz também O que impressiona é que mesmo com tantas provas De que Jesus era o filho de Deus As pessoas continuaram com seus planos maus Incluindo Judas Ah, aquele traidor! Ainda teve coragem de dar um beijo em Jesus Pra mostrar que era ele mesmo que devia ser preso Mas Jesus aceitou aquele beijo Mas Jesus aceitou aquele beijo E ainda deixou claro pra Judas Que ele sabia que, com aquele beijo Judas o estava traindo Bem que Judas podia ter se arrependido nessa hora Mas isso não aconteceu, né? Infelizmente não, Nick Jesus foi preso ali mesmo Vocês sabiam que já passava da meia-noite? Mas eles nem se importaram Porque queriam condenar Jesus o mais rápido possível É, e pra conseguir o que queriam Eles mentiram E transgrediram todas as regras Para que Jesus não tivesse um julgamento justo E, o pior As pessoas participaram desse triste espetáculo Ah, se eu tivesse lá Teria dito pra aquelas pessoas Não fazerem isso com o Filho de Deus Fico imaginando Como os anjos e os seres de outros mundos Que não pecaram Se sentiram vendo Jesus ser tratado daquele jeito Ah, Gabi Você sabia que Ellen White escreveu sobre isso? Nick Me empresta um pouquinho o tablet Que eu localizo rapidinho Aqui no capítulo 79 Deixa eu ver Achei Presta atenção, Gabi Com o espanto O céu viu Cristo pendurado na cruz Com o sangue a correr de sua fronte Mãos e pés feridos As feridas das mãos se escancaravam Com o peso de seu corpo Ele ofegava sob o peso dos pecados do mundo Todo o céu se enchia de assombro Quando em meio ao seu terrível sofrimento Cristo orou Pai, perdoa-lhes Pois não sabem o que estão fazendo Só Jesus para nos amar tanto assim E Satanás Achando que agora Tinha vencido Jesus Ao levar os seres humanos A matar o Filho de Deus Mas quem se deu mal foi ele Porque agora Todo o universo Sabia quem ele era Verdade, Nick E tem uma parte aqui Que diz exatamente isso Satanás viu que estava desmascarado E se revelou como assassino Ao derramar o sangue do Filho de Deus Ele perdeu a simpatia dos seres celestiais Dali em diante Não podia mais esperar os anjos Ao virem das cortes celestiais Nem perante eles Acusar os seguidores de Cristo De estarem vestidos com a contaminação do pecado O último elo de simpatia Entre Satanás e o mundo celestial Foi rompido É sério? Só agora que eles perceberam isso Não acredito Pra você ver, Gabi Como Deus é sábio e longânimo Sabe o que quer dizer essa palavra? É uma mistura de amor com paciência Ah, amo a Deus cada vez mais E quero ser como ele Como é mesmo a palavra, mamãe? É longânimo, Gabi Fala comigo Longânimo Longânimo Não, não, Gabi É longânimo Longânimo Ah, quer saber o que também está longânimo? O tempo dentro desse avião Pai, mãe Quanto tempo falta pra gente chegar em casa Estou com tanta saudade da vovó Sofia e do Tig Aqui é o comandante Hélio, piloto desta aeronave Espero que vocês estejam apreciando a viagem Dentro dos próximos minutos Terá início o nosso serviço de bordo E vocês poderão aproveitar as delícias do Oriente Médio Bom apetite e boa viagem a todos Pensando melhor Acho que dá pra esperar mais um pouquinho Não Legenda Adriana Zanotto